Rodrigo, eu tenho dois anos de empresa, ou até mesmo eu tenho um ano de empresa, ou três anos de empresa. Se eu pedir demissão hoje, quanto que eu recebo de rescisão? Nesse vídeo eu vou te passar um jeito fácil, simples, que eu utilizo no meu escritório de advocacia trabalhista, que você vai conseguir saber quanto que você tem para receber na sua rescisão trabalhista. Tudo isso nesse vídeo, só para você ficar comigo até o final. Oi gente, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sou especialista em direito do trabalho. Todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista, nosso escritório de advocacia trabalhista atua em todo o Brasil. Então você, trabalhador de qualquer estado do Brasil, pode contratar o nosso escritório para te ajudar a resolver a sua questão trabalhista. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos aqui te ajudar a saber o valor da sua rescisão. Pessoal, desde 2017, reforma trabalhista, hoje não tem mais homologação. Então a empresa vai lá e paga o que entende que é devido e você que se vire para saber se a empresa pagou certo, se a empresa pagou errado, se tem alguma coisa certa, se tem alguma coisa errada. Enfim, hoje é assim, você que tem que correr atrás. Aí, meu amigo, você tem dois caminhos. Ou você pega e paga lá um contador, ele vai cobrar de você R$200, R$300, ou até mesmo um advogado que vai cobrar de você também para poder fazer esse cálculo. Ou você pega, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, que muito conteúdo que a gente passa aqui é pago, tá? Muito dos conteúdos que nós passamos aqui, as pessoas vão cobrar de você para poder fazer, tá? Então, deixa o like do vídeo, se inscreva no canal para você acompanhar tudo sobre os seus direitos, trabalhador. Gente, vamos aqui fazer as projeções, tá? Bem simples, bem tranquilo, não precisa saber de lei, não precisa saber direito. Só você ficar comigo até o final que você vai conseguir fazer o cálculo. Eu vou fazer aqui três projeções. Uma de um trabalhador de um ano de empresa, outra de um trabalhador com dois anos de empresa e outra de um trabalhador com três anos de empresa, tá? Então, vamos fazer aqui três projeções. Você vai colocar aí no Google, do seu celular ou do seu computador, de onde você estiver, rescisão de contrato de trabalho, cálculo exato, que é desse jeitinho aqui. Eu vou deixar para vocês também o link na descrição e no primeiro comentário do site, tá? Você vai clicar aqui e você vai cair exatamente no site aqui do cálculo exato. Maravilha! Aqui a gente vai alimentar as informações e vamos fazer as três projeções de rescisão. Lembrando que aqui eu vou fazer levando em consideração o pedido de demissão, tá? Outros tipos de demissão a gente faz em outro vídeo. Mas olha só que simples. Eu vou colocar aqui quando que começou a trabalhar. Nesse caso aqui, vamos fazer aqui a rescisão de um ano. Eu vou colocar aqui, ó, dia 10, tá? Vamos colocar aqui que ele começou a trabalhar. Vamos colocar aqui no mês 3 de 2023, tá? É dar quase um ano, né? Então, eu vou colocar aqui, pronto, mês 2. 10 do 2 de 2023 a 22 do 2 dá um pouquinho mais do que um ano. Maravilha! Essa aqui vai ser a primeira projeção. Aqui na parte de baixo, ó, pedido de demissão, tá? Aqui eu consigo alterar e colocar outras modalidades de rescisão. Demissão sem justa causa, é término do contrato de experiência, enfim. Dá para mudar aqui, ó, tá vendo? Demissão sem justa causa, enfim. Aqui vai ser tudo projeção calculando o pedido de demissão, tá? Eu vou colocar aqui em continuar. Então, aqui, um ano de trabalho. Chegou aqui, eu vou colocar o valor do último salário. Vamos colocar aqui um salário de 2,500. Esse trabalhador pediu demissão e ele trabalhou o aviso prévio dele, tá? Tem uma férias na casa e vamos colocar aqui em continuar. Olha só, 5.471,19. Olha só a admissão dele, 10 de fevereiro de 2023. Demissão, 22 de fevereiro de 2024. Pedido de demissão, o valor do salário, aviso prévio trabalhado, férias vencidas sim. O valor total de 5.471,19. Aí aqui, na parte de baixo, tem toda a memória de cálculo. Como que ele chegou nesse cálculo? Aqui embaixo tem os vencimentos, os descontos e o valor que o trabalhador vai receber. Tudo aqui bem simples, bem tranquilo. Vamos fazer agora a projeção de 2 anos. Eu vou voltar aqui na primeira página. E aqui, eu só vou alterar para 2022, tá? Um trabalhador que ficou de 2022 até 2024. 2 anos, que é a segunda projeção, tá? Vamos colocar também aqui pedido de demissão. Então, mesma coisa, eu vou colocar aqui um salário de 2,500, para a gente ter uma noção. O aviso prévio aqui eu vou colocar trabalhado. Tem uma férias na casa, vou colocar aqui em continuar. E olha só, 5.471,19. Aqui, levando em consideração, são de fevereiro de 2022 até fevereiro de 2024, pedido de demissão, o salário de 2,500. Tem aqui toda a memória de cálculo. E vamos fazer agora alguma projeção de 3 anos de empresa. Mas eu vou fazer um jeito aqui que vai mudar totalmente o cálculo. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, 2021. Então, vai dar aqui um total, 22, 23, 3 anos de empresa, tá? Pedido de demissão, vou colocar aqui em continuar. Agora, vou colocar os mesmos 2,500. Agora, olha que situação interessante. Aqui, o aviso eu vou colocar que ele não trabalhou. Ou seja, o aviso vai ser descontado da rescisão dele. E aqui, ele tem uma férias na casa. Vou colocar aqui em continuar. Olha essa rescisão aqui, ó. 2.971,19. Olha só, de 2021 até 2024, ó. 22, 23, 24. 3 anos de empresa. Rodrigo, como que você explica pra mim 3 anos de empresa, receber menos de rescisão do que a pessoa que tinha 1 ano, 2 anos de empresa? Pessoal, tudo isso tá aqui por conta do aviso prévio. Olha aqui, ó. Aviso prévio, 2.500 reais, que é o desconto. Você que vai pedir demissão. Se você não cumpriu o aviso prévio, ele vai ser descontado da sua rescisão. E pouco importa que você tem 4, 3 anos de empresa. A sua rescisão pode ser menor do que quem tem 1 ano de empresa, mas que cumpre o aviso prévio. Por isso que a gente fala que é tão, mas tão importante você cumprir o aviso prévio, você que vai pedir demissão. E um detalhe, gente. Essa rescisão se deu no começo do ano, fevereiro, tá? As projeções que eu fiz foi pra fevereiro. Se a rescisão, por exemplo, é pro mês 8, pro mês 9, aí tem 8, 12 de décimo terceiro. A rescisão tende a ficar com um valor maior, um valor mais atrativo. E aqui, todas as férias o trabalhador não tirou, tá? Porque se caso acontecer, ele já ter tirado todas as férias, também esse fator pode diminuir o valor da rescisão. Férias não tiradas têm que ser pagas na rescisão. Agora, se você tirou, aí a empresa não vai pagar as férias pra você. Gente, é isso. Dúvidas, questões, deixa pra mim nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.